E olha, um acidente na Avenida Colombo deixou o motociclista gravemente ferido. Ele perdeu o controle, subiu no canteiro central, depois bateu contra um carro. As equipes de resgate estiveram no local, prestaram os primeiros socorros. A vítima sofreu fraturas do fêmur. O rapaz foi encaminhado para o Hospital Metropolitano, em Sarandi. A ocorrência também no final de semana. Falando em acidente...